E nós vamos conversar com o senador Eduardo Girão. Muito boa noite, senador. Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao programa Oeste Sem Filtro. O senhor me ouve bem? Ouço muito bem, Paula. Muito obrigado, Augusto Nunes, Rodrigo Constantino, Fábio Barroso, uma honra, uma alegria estar aqui com vocês novamente, diretamente do Senado Federal, que curiosamente hoje foi cancelada a sessão. Ou seja, quando aperta, quando a gente começa a fazer cobrança para o governo, se cancela a sessão do Senado em plena quinta-feira. Bom, senador, com o vazamento dessas imagens que nós estamos repercutindo aqui, se torna inevitável, imaginamos nós, a instalação dessa CPMI do 8 de janeiro. O governo não tem maioria no Congresso. Como é que o senhor imagina que será a composição desta CPMI do 8 de janeiro? Olha, Paula, eu participei daquela CPI que a oposição propôs naquela época e conseguiu a presidência e conseguiu a relatoria e blindou os poderosos dos estados e municípios que receberam bilhões da União e não sobrou escândalo da Polícia Federal, da CGU, mas houve essa blindagem. Agora a coisa se inverte. É a oposição, essa nova oposição, que eu acredito que, no mínimo, por uma questão até de ter credibilidade com o processo, está na cara que precisa de investigação, que a gente fique ou com a presidência ou com a relatoria. É o mínimo de bom senso, porque vai ficar feio demais. Aliás, a cada dia o governo Lula se enrola mais. Você vê que anteontem, durante esses meses todos, a gente pedindo a CPMI, ou seja, aqueles que se sentiam vítimas, que se sentem ainda vítimas, não querem a investigação, e aqueles que eles acusam de terroristas querem a investigação. Eu nunca vi isso na minha vida. Então, a gente percebe que os valores estão muito invertidos e que a população vai, pelo menos, querer que a oposição tenha um posto. Independente se eles têm maioria ou não, é uma questão de lógica para que haja uma investigação. E está na cara que essa mudança de discurso repentina dos governistas que participaram de debates calorosos, dizendo que não precisava de CPMI, que isso era coisa para burlar a investigação. Agora eles mudam o discurso porque viram que é inevitável. Dois motivos. Um, a questão das imagens gravíssimas de ontem, que foi como se tivesse havido uma visita ao Palácio do Planalto. E os outros poderes? Cadê a íntegra das imagens do Palácio do Planalto, que a gente não viu ainda? Cadê a íntegra das imagens aqui do Senado, que nós já pedimos várias vezes, inclusive por ofício, os parlamentares do Partido Novo fizeram, ao presidente Rodrigo Pacheco, até agora nada de resposta. A íntegra lá do STF e da Câmara dos Deputados. É aí que a gente vai poder ticar um a um quem quebrou, quem depredou, e citar lá nesses inquéritos que estão sendo analisados pelo STF. Quem pergunta agora é Fabiana Barroso. Boa noite, senador. Prazer em ter conosco aqui. Mais um desafio vem pela frente aí. A gente realmente espera que os poucos parlamentares que estão brigando a boa luta aí nos ajudem. Eu vejo que esse inquérito que o Alexandre de Moraes está à frente lá em relação ao SEM, que já foram julgados, tem a maioria aí mais 200, né? Ele dividiu em três núcleos principais, que seria a mentoria, o financiamento e a execução. Aí a gente olha para os fatos e a gente vê que provavelmente haviam dois grupos aí de comportamentos bem diferentes. e eles desconsideram o principal, que seria o movimento orgânico, que não tem nada a ver com mentoria, nem financiamento, e muito menos execução para atos de vandalismo, ou o que quer que seja. Então eu vejo aí um grande desafio de como manter a CPMI, que vai ser instalada com toda certeza, junto com essas ações que a gente vê que o judiciário está correndo. Não seria também o caso de também solicitar que fosse travado esses julgamentos, inclusive informando que eu acabei de falar há pouco sobre a cadeia de custódia dessas provas, já que ela não foi guardada como deveria, porque uma mídia teve acesso, e vocês, como os parlamentares, não tiveram. Então essa é uma quebra de cadeia de custódia, que o Estado, ele que fica com isso guardado, já está bem na cara, que é bem seletivo, e depende como, e quem é as vítimas, ou supostas vítimas, do que ocorreu. Então esses desafios, e se o senhor pode fazer também esse tipo de requerimento ao judiciário? Olha, vamos lá, Fábio, assim de forma muito serena, tranquila, todo mundo está acompanhando, o que está vendo no Brasil, quem gosta de política, e o brasileiro está gostando, isso é muito promissor, a gente percebe que a justiça no Brasil, ela está partindo de um homem, um homem se chama justiça do Brasil. Os abusos do Supremo Tribunal Federal, em várias esferas, de alguns ministros, repito, o Supremo Tribunal Federal é importantíssimo para a democracia, é um pilar nosso, mas devido ao abuso, ao excesso, à invasão de competência constante, inclusive aqui, nesse poder, já ultrapassou todos os limites. Só eu entrei com três pedidos de impeachment de ministros, nesses quatro anos, tenho outros 60 pedidos de impeachment de colega aí, dormitando na cadeira do presidente do Senado, e acredito que nessa gestão do Rodrigo Pacheco, a própria mídia noticiou que até ministros andaram ligando para parlamentares pedindo voto no Pacheco, além do governo Lula trabalhar fortemente para que ele continuasse aqui na presidência, eu não vejo, nesse caminho, nesse momento, essa aprovação nossa terminar, para que a justiça seja para todos. Agora, um foro como essa CPMI, por mais que quisessem sabotar o tempo todo, e vão continuar com essa mudança de discurso que houve, vão querer ocupar a presidência e a relatoria, é uma desmoralização completa, porque a parcela da sociedade hoje, vamos esquecer esse negócio de direita, de esquerda, de centro, até eleitores do Lula, até eleitores do Lula, porque eu converso com todo mundo, a gente percebe que a curiosidade para saber o que aconteceu de fato no dia 8 de janeiro aumentou muito entre todos os brasileiros, por essas trapalhadas todas, por esse esconde-esconde. Por exemplo, você pega os depoimentos, o general Dutra, o depoimento que ele deu à Polícia Federal, informando que chegou a mobilizar as forças, a reforçar, porque a Abin teria informado, e esse documento é chave para mostrar ou a incompetência, porque já está claro, no mínimo, incompetência do governo federal, no que aconteceu, de não fazer o seu trabalho mínimo, que outros governos fizeram. Aí você vai na história do Brasil, outros governos fizeram, esse não fez. Então, o general dá um depoimento na Polícia Federal, falando que chegou a mobilizar, a preparar. E horas antes do ataque, essa guarda presidencial foi desmobilizada. E os veículos de comunicação do país disseram, saiu na mídia dizendo que informaram dois dias antes dos ataques a 48 órgãos do governo federal, ou seja, do governo Lula, que o objetivo dos atos do dia 8 seriam para destruir fisicamente as instituições. O que é que o governo Lula fez? Além de assistir de camarote, a gente, pelas imagens, dá a ideia de que abriu a porteira. Por isso que precisa da investigação, das imagens, a força de segurança nacional. Por que não foi acionada para o dia? Então, tem muita coisa estranha acontecendo e a gente só quer a verdade, a gente só quer que a justiça prevaleça na nossa nação e vai prevalecer mais cedo ou mais tarde. Nós estamos conversando ao vivo com o senador Eduardo Girão, agora é o Rodrigo Constantino. Boa noite, senador. Muito bom tê-lo aqui no programa. Eu peço o Vênia para trazer o meu caso pessoal, mas é porque eu tenho aquilo que a esquerda chama de lugar de fala. Muita gente, não só eu, foi vítima de perseguição, de censura. Eu estou com as minhas redes sociais censuradas até hoje. minhas contas bancárias congeladas, meu passaporte cancelado e prestei oitiva para a Polícia Federal arrastado para um inquérito ilegal. Por quê? Por qual crime? Não sei, não cometi nenhum. Escrevi alguns tweets condenando o processo eleitoral, sei lá o quê. E o caso mais grave, sem dúvida, talvez seja o do ex-ministro Anderson Torres. Está preso, definhando na prisão, enquanto o general Gonçalves Dias deve estar colocando já sua pantufa quentinha hoje à noite. A pergunta, senador, muito direta, eu sei que o senhor tem investido muito nos caminhos institucionais, na CPMI, para que ela aconteça, para que se investigue, mas como o senhor mesmo disse, a justiça está na mão de um homem e tudo tem sido feito menos justiça, menos Estado de Direito. Existe alguma solução para isso? Essas imagens são chocantes. Em qualquer país sério do mundo, talvez o governo tivesse caído. e nós estamos aqui vendo se sai a CPMI, se o PT agora quer ou não controlar a CPMI, pedindo a CPMI que até ontem ele fez de tudo para barrar. É um verdadeiro circo, senador, me desculpa a sinceridade e ser tão direto assim, mas há alguma esperança, porque eu tenho visto muita gente alimentando expectativas, agora vai, a casa caiu. e eu, com lugar de fala, confesso que estou aqui sentado aguardando algum sinal de justiça nesse país que já não atém faz tempo. De forma bem direta, Rodrigo, há esperança sim e nós vamos lutar no limite das nossas forças para isso. Vamos ter reunião, já estamos conversando com a oposição, os partidos que fazem parte, a gente sabe que o governo do PT é craque em cooptação, eu sou de um estado assim, do estado do Ceará, de uma cooptação explícita e o governo federal estava fazendo isso até anteontem. Segundo, parlamentares denunciaram oferecendo cargos, oferecendo emendas para não assinarem, aliás, para retirarem a assinatura da CPMI para que ela não acontecesse. Então, Rodrigo, há esperança, pode ter certeza que a gente está trabalhando com estratégia, com serenidade e acreditando. Sempre, olha, eu vou dizer uma coisa para você, tem gente boa em todo lugar, todas as instituições têm gente ética, correta e é hora dessas pessoas de bem se levantarem. E eu fico feliz que imagens dessas tenham vazado, talvez alguém que estava com peso na consciência, de alguma forma isso saiu, porque o Lula decretou sigilo e ele disse que não sabia dessas imagens. Como é que ele decretou? Por que ele decretou sigilo? O caso seu, Rodrigo, é um caso, é um símbolo da perseguição à imprensa. Pela liberdade de opinião, isso está manchado no Brasil enquanto isso não se resolver, os seus passaportes, suas contas, não apenas bancárias, mas também do seu trabalho, você não poder, como outros jornalistas, é algo surreal a gente está vendo esse princípio no Brasil. O caso do Anderson Torres, para mim, me parece coisa de tortura, porque ele estava fora dos estados, estava no exterior com a família, uma coisa programada há muito tempo, quer dizer, e chegou, se entregou rapidamente, acreditando na justiça e não teve esse direito das 48 horas, como o Augusto Nunes falou tudo, eu não preciso mais falar, porque senão o Augusto Nunes falou agora cinco minutos atrás exatamente que ele não teve esse direito que o Gonçalves Dias está tendo, então são dois pesos e duas medidas sempre, para o pessoal da direita, intimidação, perseguição, querendo colar coisas, algo igual aos cristãos há dois mil e tantos anos sendo perseguidos, jogando na arena, e para os outros é narrativa, mas a verdade vai se estabelecer mais cedo ou mais tarde, essa aprovação vai acabar e esse país vai encontrar o eixo, eu não tenho a menor dúvida, mas a justiça precisa ser feita para todos. E eu quero registrar aqui que mais de 58 mil pessoas estão nos acompanhando agora ao vivo, muito obrigada pela audiência, Augusto Nunes faz a pergunta. Boa noite, senador Girão, prazer conversar com o senhor, muito obrigado pela entrevista, eu queria registrar o seguinte, o Lula disse que, ele ouviu do chefe do GSI que não havia as imagens mesmo com o governo ter divulgado uma síntese, um vídeo editado com as imagens, começa essa contradição. Segundo, a linha que o PT vai seguir, o governo vai seguir, já está sendo desenhada. A culpa é dos funcionários do GSI que ainda estavam no governo depois de trabalharem para o governo Bolsonaro. O senhor não acha que desde já o chefe, o general Gonçalves Dias deveria ser convidado a dizer quais são, a revelar quais são os funcionários que estavam lá e que são responsáveis, como dizem os porta-vozes do PT, pelo ataque, pela depredação da sede do Executivo? Claro, e isso é um papel também, se não for feito pela justiça que hoje infelizmente está cambaleando no nosso Brasil, isso era a primeira coisa que tinha que ser feita, mas se não for a CPMI eu for o ideal para isso, para isso e muito mais. O Lula nunca soube de nada, não é essa a marca dele? Nos esquemas de corrupção, de tudo que a gente viu, de mensalão, de petrolão, de sítio, de tudo, nunca viu, nunca viu, e espero que não vá colocar a culpa nos amigos, depois, se não colar essa agora. essa tentativa que estão fazendo e jogaram os militares e tudo. Eu vejo assim que ou a gente aprende, Augusto Nunes, isso aí é filosofia de vida, ou a gente aprende pelo amor ou a gente aprende pela dor. Esses devaneios que a gente está vendo, a ocultação de algo muito claro, olha, as imagens que no dia dos atentados estavam na grande mídia, fazendo aí o estardalhaço, videozinho editado, ninguém teve acesso até hoje à íntegra de nada disso. Então, quando é para beneficiar o governo, aí, isso é dado aos quatro ventos. Agora, foi um milagre o que aconteceu, né, ontem, e isso mostra realmente que tem muito mais coisas. Se apareceu aquilo, o que a gente não sabe? Porque quantas horas são aqui do Senado, da Câmara dos Deputados, do STF e do Palácio do Planalto, quantas horas de gravação nós temos lá para identificar os rostos, inclusive, essas, repito, essas pessoas que nós vamos ver, porque essas imagens não dá para esconder dois anos, como nos Estados Unidos, né, chegando a essas imagens, eu acho que tem que ser prioridade, né, elas, nós vamos ticar o rosto de cada um, cadê esse aqui que quebrou isso aqui do relógio? Quem é? Ele está no inquérito? É esse aqui, fulano de tal. E esse aqui, onde está? Ele está onde? Não, não estou achando no inquérito. O que é? Era infiltrado? Quem é que foi? Foi a manada que foi presa? Quem está intelectual não foi? Está muito estranho tudo isso, né? E a gente percebe que o jogo é bruto. O jogo é bruto. Não ter tido essa sessão hoje no Senado, eu me considero vilipendiado, que estava aqui pronto com discurso para fazer, com perguntas, junto com colegas, e se cancelam a sessão no momento como esse, se viaja, se chega da China e já se viaja de novo. passou dois dias aqui o nosso presidente. Então, eu espero, eu acredito muito, Augusto, no bom senso do ser humano, na capacidade de reflexão e de ver que está indo por um caminho que está ficando feio e chegou a hora da verdade. Senador, onde estão guardados os vídeos do ataque ao Congresso? Pois é, essa pergunta é o que a gente quer saber, porque eu fiz ao presidente Rodrigo Pacheco, olhando para ele, fiz o pedido das imagens, um documento do Partido Novo, assinado por Marcel Van Hatten, assinado por Adriana Ventura, por Gilson Marques e por mim. Aqui do Senado não chegou, no Congresso a mesma coisa. O Congresso já pediu ao Palácio do Planalto também, a Câmara dos Deputados pediu ao Palácio do Planalto, mas ninguém sabia. Então, olha, tudo, aí eu vou voltar de novo aqui para uma passagem bíblica, tudo que está oculto será revelado. É questão de tempo e nós vamos trabalhar para que isso seja o quanto antes para que a verdade se restabeleça com a justiça da nossa nação. Senador, eu gostaria de aproveitar sua presença aqui no Oeste Sem Filtro para exibir uma declaração do deputado Lindenberg Farias e aí gostaria do seu comentário a respeito. Só para a gente lembrar, o deputado Lindenberg Farias disse que Lula pediu as imagens de 8 de janeiro ao general Gonçalves Dias. Segundo o deputado, o ex-ministro do GSI afirmou que a câmera do Circuito de Segurança posicionada próxima ao gabinete presidencial estava quebrada. Olha, a participação dele tem que ser investigada. Eu acho que houve uma quebra de confiança total. o presidente Lula pediu as imagens, foi informado de que não tinha as imagens ou que o sistema não estava funcionando. Houve aquela decretação daquela quebra de sigilo estranha e a gente viu uma postura ali no mínimo, uma postura ali com aqueles invasores com quem estava ocupando o Palácio do Planalto. O Gonçalves Dias rebateu a versão de Lindenberg, disse que o GSI elaborou uma apresentação com as filmagens para Lula e que o material completo foi enviado para o STF, a Polícia Federal, ao Exército e a Polícia Militar do Distrito Federal. E aí, senador, gostaria de ouvi-lo porque é um festival de contradições. Total, total. É o governo das contradições, né, é o governo perdido, atordoado, rancoroso, né, e que nos causa preocupação como cidadãos, né. Agora, eu vou falar uma coisa para você, o ex-senador também, Lindenberg Farias, deputado federal hoje, ele estava na reunião de líderes, né, e todo mundo viu que estava lá, depois os deputados até transmitiram ao vivo, chegaram lá na hora da reunião do Senado Federal, quando estava naquele impasse para instalar a CPMI, não instala naquele dia, ele desmarcou três vezes, o presidente do Senado adiou três vezes, e naquele momento ele estava constrangido, tudo, e o Lindenberg até falou, acho que deve ter gravado, alguém deve ter gravado ali, porque estavam todos os deputados na hora, transmitindo ao vivo alguns, e ele disse, olha, hoje é o 100 dias, olha a coincidência, hoje é o 100 dias, como é que a gente vai mostrar para a sociedade, no dia de 100 dias, abrir uma CPMI dessa, olha, aí na hora lá o cara, mas é mais um motivo para se abrir, vocês não se dizem vítima, por que que não abre, então assim, é algo que aquela velha história, uma música, eu não sei qual é o grupo, mas do rock, que diz o seguinte, mas o ódio cega, o ódio cega, e a gente precisa entender exatamente de onde está partindo a serenar e buscar a razão que todo mundo está entendendo o que está acontecendo, mas é hora de nós sermos sempre, eu repito isso, termos calma, serenidade, sermos pacíficos, mas firmes naquilo que a gente busca, que é nada mais do que a verdade. Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia, hora para nobres da Vitae Gold, não é isso Renata? Isso mesmo Silvio, dor a gente não pode se acostumar, sentir o dor, independente de idade, vá fazer um tratamento, o hora para nobres da Vitae Gold tem um diferencial, ele é super concentrado, vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você está aí com esses sintomas de dor no corpo, já está com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo, então além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que é laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba ou espinafre, imagina só, e mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa viu Silvio, só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? É, ligou no nosso 0800 291 2200, você vai ter 70% de desconto no seu Hora Pronobis Vitae Gold concentrado. Comprou o Hora Pronobis? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para as suas dores, suas articulações. Então aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200, Hora Pronobis da Vitae Gold. gente. E aí,